Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar do Shure Accent Digital. Alguns já estão familiarizados com a linha Accent, já tem alguns anos no mercado. E a gente está fazendo agora aqui um review, falando a respeito do Accent Digital. Antes o Accent era analógico, sistema de transmissão analógico. Agora a gente está falando de um sistema completamente digital. Áudio digital e transmissão digital. O que isso significa? O que a gente tem de ganho nisso tudo? Além daquelas coisas normais com equipamento digital, a possibilidade de ligação em rede nos possibilita. Controle, monitoração, gerenciamento. Na parte de transmissão digital, a gente tem uma capacidade de usar muito mais canais juntos em um determinado projeto. E além disso, o que é super importante na linha Accent Digital, o diferencial do produto em relação aos seus concorrentes, no sistema de transmissão e no sistema de gerenciamento disso. Você tem a transmissão digital muito pura, de alta resolução e de gance muito alto. O Accent Digital transmite dois canais de RF para cada canal que você está usando. Isso significa que nós não temos somente o diversity de antena. Aquela coisa que quando o sinal em uma antena está ruim, automaticamente a minha antena AB assume o controle, eu não tenho picote no sinal e a A voltou, eu continuo funcionando. Além disso, você tem agora também, eu tenho uma frequência A e uma frequência B. Então, se a minha frequência A, por algum motivo, entrou alguma sujeira, tem alguma interferência, eu tenho uma frequência B, uma frequência 2, que pode entrar e assumir o meu áudio. E isso sem nenhum picote no áudio. Isso é uma coisa única. É realmente o grande diferencial da linha Accent. E agora, fazendo isso de forma totalmente digital na transmissão e no áudio. Bom, além disso, vamos falar das possibilidades do sistema. Nós temos esse receptor que você está vendo aqui, que é um receptor de dois canais. Nós temos também um receptor de quatro canais. Então, você pode ter uma quantidade maior de canais num espaço mais reduzido, num rack menor. E isso tudo atendendo todas as necessidades do seu projeto. Também, o Accent Digital conta com as saídas AES3 e Dante. E dessa forma, via Dante, você pode integrar na sua rede, que já tem sua console, seu gravador. E você pode encontrar agora seus microfones nessa rede, fazer o monitoramento de tudo isso, através da rede que você criou. E isso significa monitorar o consumo de bateria, o tempo que você precisa até recarregar a sua bateria. A gente tem as conexões aqui atrás com os áudios digitais, AES3 e Dante. Mas você tem o áudio analógico, com a seleção do nível de linha, nível de microfone. Você ainda tem uma chavinha por canal, onde se você tiver algum ruído no microfone, você pode suspender o terra para ver se isso te ajuda. Se tem problemas menores, que não seja, é claro, o cabo. Temos a possibilidade de usar quatro antenas para fazer o Quadversity, que é a diversidade de quatro antenas. A única coisa a observar é que se você tem um receptor de quatro canais, quando você usa as quatro antenas para fazer esse diversity de quatro antenas, você perde dois canais. Então, eu não posso dizer que uma antena vai assumir cada canal, não é dessa forma que funciona, mas ele vai, os dois canais que você estiver usando, ele vai estar trabalhando e procurando entre as quatro antenas. Os benefícios do áudio digital, a gente tem uma criptografia de 256D, basicamente impossível alguém interceptar a sua transmissão. Você também tem um áudio super cristalino, a gente está falando de um áudio digital de 20 Hz a 20 kHz, um som extremamente puro. A robustez dessa transmissão digital e da potência do amplificador do sinal. Logo que lançou o Accent Digital, o pessoal testou no Lollapalooza aqui do Brasil e também do Chile e conseguiram o resultado da transmissão superior a 250 metros, sem problemas, sem picote, sem corte no áudio. Isso significa que você tem um espaço muito menor, mas você tem mais canais e você tem imprensa, você tem outros palcos, um monte de celular ligado. Isso garante que o seu sinal não será afetado por tudo isso, por causa da potência, da transmissão digital. Então, esse é o Accent Digital. As opções de cápsula, nós temos aqui o SM58 e você tem Beta 58, Beta 87, SM86, KSM9, KSM8. Você tem as opções dos Body Packs com as cápsulas de lapela, com os headsets. Então, é uma gama muito grande de produtos. Essa é a linha Accent Digital. Se você tiver mais dúvidas, precisa de mais informações, entra em contato com a gente.